1, 2, 3, GO! um gol bolinha, um gol quadrado, mas não sei que um gol bolinha isso aqui foi um pedido do João Vitor só que ele pediu o gol quadrado, como eu já trouxe no primeiro vídeo do canal então eu decidi trazer o gol bolinha e fiquei sabendo que eu estava tendo uma festa lá no CJ, no tal de Bruno então eu queria deixar os parabéns aí pra ele, não sei se isso é aniversário dele, é na zoação do jogo e vamos dar um olhezinho aqui, mostrar pra vocês aqui esse porta-mala aqui chega lá instalando o som, ó daquele jeito vamos dar aquela o cara tá falando o que aqui o que que tem, não acha que não é comigo não vamos até lá então peguei esse cara aqui emprestado aqui com o amigo pra dar uma chaveada aqui e mostrar pra vocês também ó, então vamos que vamos aquele jeito vou acelerar aqui, ó vou acelerando chegar lá rápido ver se tem umas cocotas da hora também pra nós curtir, se distrair e se divertir vamos acelerando aqui, cachorro eita acelerando aqui tomara que não esteja nenhuma polícia para aí pra montar a gente aí, ó tem um maluco que me seguindo aqui, ó tá, vira a câmera aqui fica de novo o Igor ele vai querer prender a gente, ele vai buzinar, buzinar e quando descer vai puxar uma arma aí e dar uns tiros na gente vamos parar aqui então ó, vamos ver se ele vai descer olha lá viu aí ele desce e puxa uma arma então vamos acelerando tomar cuidado com esse polícia aí aqui a gente quer matar nós aí acelerar, acelerar aquele jeito, acelerando fugindo da polícia sigi, daquele jeito tá oposto aqui, ó vou nem entrar aqui não vou direto pra festa, ok vai ter muita gente lá pra ele procurar, aprender vamos acelerando acho que aqui é a base do bop ó ah não, é desse verde aí vamos acelerando, acelerando daquele jeito ó, bonés aí também, acho que tem só que eu acho que o cara tá flogando tá, não sei do errado, mas não sei depois a gente cola lá se tiver ó, eita ó, só carrão aqui, hein eita, o caramba, isso é na minha frente, tá ligado ó, tem polícia, tem tudo aqui hoje, hein vamos acelerar o carro aqui do lado, aqui ó abre o somzão daquele jeito, vamos aumentar um pouco somzão aqui pra ver o que tá andando aqui na festa também ó, dá uma speedinha aqui, ó opções áudio me dá um pouquinho ó, tá, ó, tem cara ó, tá, ó, tá, ó, hein, mano vamos dar uma abaixadinha aqui ó, dois por cento ó aquele jeito aí, mano DJ Bruno, acho que é isso aí daí ó, o polícia aqui, ó outro polícia aqui, ó vamos dar uma porrada ali ah não, quero é ver senão eu tomar um banho aí, dá ruim ó, o pop aí, ó não dá pra entrar no carro do pop, ó pegar emprego de polícia aqui pra dar um rolezinho de viatura com vocês, hein ó, ar-bike aqui, ó os caras estão no funkzinho bolado aí eu vou botar ali, wanted eu vou botar, oi ó ó santana aqui daquele jeito esse carrinho aqui também, ó ou estentação, tá ligado ó ó ó chazinjornet aqui, ó vou dar assim aí, cocota cocota daquele jeito vou botar aqui agora, não dá, mano ó carretão aqui, ó o tacocota aqui, hein ó daquele jeito então galera, o vídeo vai ficando por aqui vamos ficar aqui nesse fordúcio aqui até amanhã caso gostou do vídeo aí, deixa aí seu like não esqueça de escrever no comentário aí qual o próximo carro que você quer ver aqui no canal demorou? então é isso aí fui 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 fui